Abertura O Tomás do Júnior tocou de primeira O Lucas tornou e encheu o pé direito Para estufar a rede rubro-negra Lucas, primeiro dele na Copa Sul-Americana Com três minutos de bola rolando Autorizado a cobrança de falta Bate o Diego, pé direito Gol Gol No Flamengo Pé direito Fazendo a curva No canto superior direito O Diego Cavalieri que saltou E não chegou Com dez minutos Está empatado o jogo O Flamengo retoma a vantagem O Flamengo sem cobrado ali fechadinho Na entrada do pequeno Renato Gol É do Fluminense Renato Chaves coloca o Fluminense de novo na frente O zagueiro subiu alto Subiu bonito Renato Chaves desviando O Fluminense faz dois a um Renato Chaves de cabeça Vai para a cobrança o Scarba Fez o levantamento Renato vai subindo Na trave Entrou Gol Do Fluminense Do Fluminense Liga bala para o Viseu Bateu Gol Gol Do Flamengo Vinícius Júnior Eberton Guimeiro Eberton Guimeiro Um toque lindo Para Felipe Viseu Eberton Guimeiro De letra de calcanhar Felipe Viseu Para o fundo Da rede do Fluminense O Rafael Vaz vai dar uma marcada em cima pelo Novas Na cobrança ele faltará Gol Do Flamengo No diretor se dá um do Negra Um toque de cabeça perfeito Agora Pinchou A trave esquerda E foi morrer de mansinho No fundo do gol do Fluminense